Um assassinato de um bebê de 22 semanas de gestação. Recife é um centro... É a capital do aborto. É o aborto de direitos humanos. É o aborto de direitos humanos. A gente não quer permitir isso. A menina está vindo lá do Espírito Santo. O Pernambuco vai compartilhando, vai avisando a todo mundo. Um bebê vai ser morto aqui, certo? Santa Maria, Mãe de Deus! Gente, eu estou aqui na frente do Cizã. E você deve se perguntar por que estão orando, por que estão aí de mãos dadas. Estamos aqui com um grupo de cristãos, um grupo de católicos. Estamos aqui a favor da vida. A igreja quer adotar, né? A igreja quer adotar. A assassina! A assassina! A assassina! A assassina! Eu quero parabenizar aqui os médicos do Espírito Santo que se recusaram, se recusaram a fazer esse aborto. Está aqui o povo de Deus ajoelhado. Clamando pela vida. Estão ali as feministas. Querem brigar com a polícia para impedir. O povo está aqui, outras emissoras. E vieram cobrir aqui um assassinato de um bebê de 22 semanas de gestação. Tá bom? Então, nós estamos aqui como um grupo pró-vida, a favor da vida. Isso se chama feminismo. Ensine as suas filhas, hein, mulher? Ensine a sua filha aí a odiar o feminismo, viu? Odiar essa ideologia louca que mata a criança no ventre da sua mãe. Para a sua filha não se tornar um negócio desse aqui, ó. Vim para frente do hospital. Gritar a favor do aborto. Ensine a sua filha a ser uma cidadã de bem, honesta, temente a Deus. Uma mulher sensível, certo? Para ela não vir para frente do hospital e gritar a favor do aborto. Porque essas feministas estão aqui. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.